Então vamos lá, estacato É, galera A galera que defende 19-11 Que gatilho é esse? Eu acho que a M9A4 compete muito bem com as Hammers Porque ela é uma Hammerfire, né? Sim E continua sendo impressionante A Prodigy da Springfield veio realmente com muita qualidade Essa já tem algumas melhorias Porque de início ela não veio tão legal Então eles fizeram algumas modificações Então agora ela acertou É, eu não atirei com a primeira versão, né? Então tem algumas modificações Agora tá muito boa E a estacato É uma Atira STI É uma arma muito mais cara que essas aqui Ah, quanto? Então você tem que levar ela na faixa de 2,5 e 3 Ah, tá Então você tem essa Não, mas ela é incrível realmente Mas ela é realmente Faz jus Assim, eu acho que é aquela coisa assim Quando você paga bastante Mas você tem uma entrega Você recebe Ok Ok Isso é o que diz essa arma aqui, ó Perfeita Mas a M9A4 ali não fica pra trás Não, não fica pra trás Você consegue ter tudo que você tem no estacato E eu acho que você também consegue ter muito do que você tem no estacato na Prodigy Lógico Só que é o dobro do peso Sim Essa aqui, essa aqui é o dobro do peso Não, dá pra perceber É, é o dobro do peso mesmo Então lógico, ela ajuda também Sim Mas essa aqui, ela é bem mais leve Porque ela é o material dela É muito mais avançado que o material dela Fantástico Olha só Esse agrupamento é sensacional Muito bom Vamos lá então Pra Prodigy Da Spring Aqui Bote pelo ministério D carrinho A Gazaching Da raiva Da grande Grande O nome já disse tudo É Vamos lá O nome já disse Clássicas Beretta M9A4 Essa daqui É o SupraSumo Vou pôr só um patinho pra trás Ai Deus, Deus, Deus A gente quer gostar de umas armas mais baratas Mas O agrupamento Ele pede isso aqui Pede Beretta M9A4 Fantástico Vamos fazer mais O Juliano não quer nem se manifestar É, gente Tem coisa que É incontestável Vamos lá Vamos lá Ué, eu gosto de coisa boa. Você viu, né? Já imaginei. Gente, o agrupamento ficou incrível. Assim, ó, isso aqui. Você dá pra levar até pra casa, né? Precinho, faz precinho pros amigos. Pra brasileiros, a gente tá sofrendo, tá passando dificuldade. Faz um precinho bacana. Gente, não tem o que falar. Até acendi aqui a lanterna. Gente, M9A4, não tem o que falar. A arma... A arma dos sonhos, né? Essa é... E um projeto da década de 80 continua sendo insuperável. E eu vou te falar que boa parte do exército americano ainda continua usando e não troca de jeito nenhum. Eu não trocaria também. Algumas coisas... Tchau. 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 Tchau.